Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje com um vídeo bem rapidinho aqui para vocês. Pra quem não sabe ainda, hoje eu falei ali na aba de comunidade do YouTube a respeito da dança de graça que está na loja agora aí no Fortnite Battle Royale. Se você entrar, você vai ver uma dança de graça, é só você comprar, tá? Está custando zero V-Bucks, é só você estar adquirindo. Lembrando que isso vai até hoje de noite, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, beleza? Então se você não pegou, entra no seu jogo agora e já adquira essa dança gratuita, beleza, manos? E bom, outra parada que eu falei recentemente nos meus últimos vídeos é a respeito da Pump Shotgun. Pra quem já viu o vídeo, eu falei que na próxima atualização ela vai sofrer um buff, né? Ela será, digamos que, melhorada de uma forma bem significativa, né? Um membro da Epic Games, o Eric Williamson, falou sobre isso no Twitter. E recentemente um membro da Epic Games respondeu a um player aí de Fortnite sobre a Pump Shotgun Azul. Olhem só o que ele falou. Que a Pump Shotgun Azul vai causar 10 de dano por pellet. Pellet, no caso, é 10 de dano por bala. Aquelas balas que você acerta no seu inimigo com alguma espingarda, aparece na mira de quantas balinhas em um ponto vermelho você acertou. E lembrando que a partir da próxima atualização, o dano mínimo vai ser de 3 pellets, beleza? Então a Pump Azul vai causar 10 de dano por essas balinhas aí. Ou seja, se é 3 no mínimo, vai causar no mínimo 30 de dano. Mas é claro que isso depende da distância quando você acerta o tiro no seu inimigo, tá? Então se você dá um tiro de muito longe no seu inimigo, obviamente não vai dar 30 de dano, né? Com uma Pump Azul. Mas de perto, né? Pelo que ele falou aqui, na próxima atualização, a Pump Azul, né? Pelo jeito, a Pump Verde também vai causar um pouco menos de dano. Mas causar 7 de dano de perto, pelo jeito, vai sumir do game, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Você dá um tiro de Pump na cara do seu inimigo, tipo, colado nele, dá 7 de dano, né? Isso é muito triste e pelo jeito isso vai sumir. O dano mínimo que você vai causar de perto aí no seu inimigo vai ser 30, tá ligado? Então se você estiver muito perto do seu inimigo, se você raspar uma bala nele, vai causar 30 de dano. O que parece ser uma coisa muito boa, né? E justa, porque as Shotguns são realmente bem desequilibradas nesse quesito de dano. Às vezes você dá muito dano, às vezes dá pouco. Principalmente a Pump. Então na próxima atualização da versão 6.31, que vai ocorrer já na próxima semana, a Pump vai ter o seu dano aumentado e também o dano mínimo será aumentado de todas as Espingardas, beleza? Então se você joga de Pump, fique ligado aí na atualização da próxima semana, que ela vai sofrer esse rebalanceamento e tomara que fique bom no jogo, né? É claro que eu tô falando isso com precipitação, porque eu não sei como que vai funcionar ainda dentro de uma partida do jogo, tomara que fique realmente bem justo esse rebalanceamento aí da Pump. E bom, galera, a última parada que eu queria falar aqui no vídeo de hoje é a respeito do Natal. Muitas pessoas estão me perguntando quando que vai ser lançadas as skins de Natal, tá? E é o seguinte, eu não sei quando que elas serão lançadas, porque eu não trabalho na Epic Games, né? Obviamente. Mas, levando em consideração que as skins de Halloween chegaram mais ou menos na primeira semana, né? De Outubro, o Halloween é só no final de Outubro, é provável que as skins de Natal cheguem já na primeira ou na segunda semana aí de Dezembro, tá? Ou seja, no começo da sétima temporada já é bem possível que sejam lançadas as skins de Natal. E como teve no Halloween, é bem possível também que tenha algum evento de Natal, né? Nesse ano aí no Fortnite Battle Royale, com alguns itens grátis, coisas assim. E as skins de Natal do ano passado, eu acho que algumas delas irão voltar e outras podem ser que não, já que a zumbizinha do Halloween do ano passado não voltou no Halloween desse ano, talvez deixando a brecha de que algumas skins de Natal também não vão voltar no Natal desse ano, né? Mas é claro que só o tempo dirá, isso é apenas uma opinião. E a arma de Natal, né? Muita gente está me perguntando também, é muito provável que retorne o lançador de bolas de neve, tá? Porque nesse ano retornou no Halloween a bazuca de abóbora, né? Que foi lançada no Halloween do ano passado, e no Natal do ano passado teve o lançador de bolas de neve, então é bem provável também que esse ano retorne aí o lançador de bolas de neve, que é igual lança-granada, só que lança bolas de neve, beleza, manos? Então fiquem ligados porque na próxima temporada, já no comecinho dela, é bem possível aí que tenham skins e novos itens, talvez até um possível evento de Natal, já no começo aí da sétima temporada, beleza, manos? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, só fazendo umas paradas bem rápidas aqui para vocês. Se você gostou, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. Comente aí embaixo o que você pensa desse rebalanceamento que a Pump irá sofrer na próxima atualização, se você acha que será bom ou ruim, e também comente a sua opinião a respeito do Natal desse ano, se você está ansioso para as novas skins de Natal, novo evento e tudo mais. E também mande esse vídeo para o seu amigo aí que ainda não adquiriu a dança grátis que está na loja hoje até as 10 horas da noite no horário de Brasília, beleza, manos? E também mande para o seu amigo aí que joga muito de Pump, para ele ficar sabendo que ela será bufada na próxima atualização, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.